Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador lindo da Renner, de inverno, com casacos maravilhosos. Pra você que vai viajar, vai pra Gramado, Campos do Jordão, pra quem vai viajar pra fora, pro Chile. As peças estão incríveis, tem muita dica legal. Aproveitando também que o inverno desse ano vem bem rigoroso, é bom aproveitar. Lembrando que nós temos cupom de desconto aqui no canal, 10% de desconto. Ele é válido somente através dos links que eu deixo aqui embaixo. Gente, quero deixar aqui também uma observação. A Renner liberou um cupom de 25% de desconto em uma lista com mais de 7 mil itens. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e vou deixar o cupom aqui em cima, desses 25% pra você usar nessa lista. Então, antes de usar o meu cupom, o Suelen Sato, tenta usar esse cupom. Quero mais 25, se eu não me engano, tá bom? Pra te garantir 25% de desconto ao finalizar a sua compra. E é isso, espero muito que vocês gostem do provador de hoje. Vamos lá? Se eu contar pra vocês, gente, que provador de casacos de inverno é o meu provador favorito, acho que vocês não vão acreditar, mas realmente é. E a Renner veio esse ano com uma gama de opções muito legal. O ano passado, eu lembro que eu gravei só dois vídeos e esse ano, acho que é o quarto ou quinto vídeo que eu gravo só de casaco. Eu gosto disso porque traz possibilidades pra atender todos os gostos. E como eu sempre falo, casaco é investimento. Então, pense muito bem antes de fazer esse investimento, porque você vai ter aí por muitos anos. Começando com esse xadrez em tweed, que tá maravilhoso, gente. Nessa padronagem aí de xadrez com verde militar, com o fundinho off-white. Foi o meu queridinho deste provador, tá? Peguei ele no tamanho M, achei que vestiu muito legal. Talvez o G também, achei que a modelagem dele é um pouco menor. Mas pra quem gosta de uma proposta mais certinha, mais justinha, só pegar a numeração que você veste. Pra nossa próxima opção, gente, eu trouxe esse casaco num tom de camelo. Eu já tinha trazido ele no primeiro ou no segundo provador de casaco, na numeração G. Porque não tinha o M. Consegui achar o M. E, gente, que casaco maravilhoso. A modelagem é perfeita. O tecido também, apesar dele ser 100% poliéster, tem gente que torce o nariz pra esse tipo de composição. Mas não, gente, tudo é toque. Às vezes você, tocando a peça, você consegue perceber se é um poliéster de boa qualidade. Um que eu tenho da Riachuelo, por exemplo, ele é 100% poliéster e eu uso ele há 10 anos e assim. Pra mim ele tá perfeito. E um exemplo disso é esse casaco da Renner, gente. Eu achei que a qualidade é excepcional. Eu procuro trazer peças de qualidade pra vocês. Quando eu vejo que não presta, que não tá legal, ou eu aviso pra vocês que não vale a pena, ou eu não trago pra vocês, tá? Tô mostrando pra vocês o casaco. Ele é bem forradinho, ele tem um acabamento incrível. As lapelas dele bem estruturadinha também, do jeitinho que eu gosto. É um casaco muito bonito. E o preço também tá joia. Trouxe uma outra proposta aí de um blazer mais pesadão também, num xadrez de tweed. Também eu amei. Ele até lembra mais ou menos o meu blazer que eu tô... Que tá pendurado ali. Ele é da Shein. Ele até lembra, assim, o toque. É de qualidade também. Eu gostei muito. É um xadrez diferenciado. Ele foge daquela padronagem, que é um xadrez mais certinho. Os tons deles de cinza com preto. E essas risquinhas laranja também dá um charme todo especial. Peguei ele em tamanho M e ficou perfeito, tá? Bem acabadinho, forradinho. Amei. E ele é mais pesado, tá, gente? Então, vocês conseguem usar tranquilamente no inverno. Acho importante ressaltar isso, porque às vezes o blazer, ele é muito fino e acaba nem valendo a pena pra essas ocasiões, tá? Mais um casaco, gente. Maravilhoso. Esse, a hora que eu peguei, eu falei, ele não vai me decepcionar. Porque é um casaco, gente, com corte bonito. Ele é acinturado do jeito que eu gosto. Ele tem esse botão diferenciado também, ó. Que você prende a gola. Que eu achei muito bonito. Ele te protege muito bem do frio. Tem esse cinto faixa de amarração, o que deixa também a peça um pouco mais feminino. Tô mostrando os detalhes que é de metais dourados, tá? Eu vou soltar aí o casaco pra vocês verem. Mesmo soltando o cinto faixa, gente, vocês podem observar que é um casaco que já vem mais acinturado, com corte super feminino. Gosto dos botões também. Acho que os botões dão um diferencial pra peça. E deixa a peça ainda com acabamento mais bonito. Ele é muito bem forradinho. É um blazer estruturado, mais pesadinho. A cor, gente, esse marrom tá super em alta agora nesse inverno. Tô vendo muitas peças nessa cor, né? Fugindo um pouco do camelo, daquele bege mais clarinho. Tá vindo muitas peças agora nessa tonalidade. Pra quem gosta de ousar, esse casaco, gente, a minha sobra ficou apaixonada por ele. Ele até provou no dia que eu tava fazendo esse provador, porque ela amou. Porque realmente é um casaco muito bonito. A cor dele é diferenciada. Ele tem um toque de veludo muito bonito. Ele já desce mais reto, tá? Ele não é tão acinturado, mas é um casaco bem bonito. Pra quem já tem ali as cores neutras, vale a pena fazer um investimento nesse verde. Porque tá muito fashion. Muito bonito também. Vocês podem ver, gente. Você usa uma base preta. Você pode jogar qualquer casaco por cima que você tá assim maravilhosa. É um casaco também que tem acabamento. Tem forro. Isso que eu acho que vale a pena, gente. Eu fiz o provador da C&A e os casacos da C&A, a maioria não tinha forro na parte de baixo. Casacos caros, que eu acho que o mínimo que tem que ter é um forro, um acabamento legal pra poder justificar o preço. E eu sei que R$400 não é um preço barato. Entendeu? Então, por isso que eu acho importante também observar muito bem esses detalhes. Trouxe pra vocês mais um blazer em tweed, dessa vez, numa tonalidade de verde musgo. Achei muito lindo esse blazer. Ele também veste super bem. Peguei ele no tamanho M. Pra quem trabalha em escritório, gente, pode usar e abusar. E pra quem gosta de fazer lookinhos, fashions também com blazer, pode investir sem medo. Eu tenho investido cada vez mais em blazers e o blazer tá sempre presente nos meus looks. Eu acho que dá um toque elegante, fora que você consegue fazer um look high-low, né? Transformar um look formal num look um pouco mais casual. Esse blazer eu peguei no tamanho M, acho que eu já comentei. Tô mostrando pra vocês detalhes dele, pra vocês verem como ele é bonito. Os metais dele são em dourados. Muito lindo. Mais um casaco queridinho, paixãozinha, é esse casaco xadrez. Foi outro casaco que minha sogra ficou apaixonada. Porque, apesar de ser uma padronagem um pouco mais tradicional, as cores estão muito bonitas. É um casaco de muita qualidade também. O toque dele é muito macio, muito gostoso. Olha os detalhes do punho, os botões tartarugas também, dá um diferencial pra peça. Gente, é um casaco muito bonito que também vale investimento. Ele é levemente reto, aliás, levemente acinturado, tá? Ele desce um pouquinho reto, dá uma leve acinturada na cintura e desce de novo quase reto, né? Ele tem um corte feminino, tem um pouquinho ali de ombreira, só pra deixar ele um pouco mais estruturado no lugar. Gosto bastante. Peguei ele no tamanho M e o M ficou perfeito. O comprimento dele eu também acho legal, porque ele cobre o bumbum. Então, se você quer usar uma legging, por exemplo, fica perfeito. Esse casaco, gente, no provador anterior eu trouxe ele no vermelho e resolvi trazer também no preto porque ele é maravilhoso. O toque dele é um toque meio... não dá pra explicar, mas é um toque meio aveludado, muito gostoso. Ele tem gorro. Pra quem trabalha fora, pega ônibus, precisa andar no tempo, é um casaco perfeito, gente, pra dias de chuva, dias que tá garuando, porque ele vai te proteger e te esquentar e você vai ficar estiloso ao mesmo tempo. Ele tem esse cordão na cintura, então você consegue deixar ele bem acinturadinho, deixar ele muito feminino e é um casaco maravilhoso. Eu amei. Não briguem comigo, gente, mas eu trouxe de novo essa proposta desse casaco, porque esse casaco é um dos meus casacos favoritos da Renner, porque a modelagem é perfeita, ele veste bem. A estampa, a padronagem da estampa dele em Pia Depot é maravilhosa. Eu adoro muito esse casaco. Ele tem ali um bolsinho funcional, o fechamento dele é por zíper e botãozinho de pressão. O acabamento, eu acho que é um casaco que vale muito a pena. E a seguir eu vou mostrar ele também no preto. Eu gosto que é um casaco que tem gorro, então acho que deixa moderno. Ele tem ali a golinha um pouco mais alta. Esse casaco, ele fez muito sucesso no ano passado. A gente vendeu muito desses casacos aqui. Eu consigo mensurar, né, as compras que vocês fazem. Então, eu vi que teve muita saída, porque é um casaco que realmente vale muito a pena. Fora, assim, que... Olha como ele é lindo, gente. Eu achei ele muito estiloso. Na, no vídeo, eu tô usando ele no tamanho P. Mas se eu fosse comprar, eu pegaria no M, tá, gente? O P ficou bem justinho. Não daria nem pra colocar uma segunda pele. E, pra finalizar, eu trouxe a versão, né, o irmão do casaco em piadepô. Só que agora, no preto. Preto é aquele casaco sem erro. Você tem que começar por ele, que é o que combina com tudo. É um casaco que te deixa elegante, que te deixa bonito também. O corte dele tá maravilhoso, acinturado. E, dessa vez, eu tô usando ele no tamanho M. O M ficou, assim, maravilhosamente bem. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado desse provador. Preparei com muito amor e muito carinho. Fiquem ligadinhas. Semana que vem, vou trazer muitas novidades da nova coleção de inverno. E eu espero muito, realmente, que vocês tenham gostado da seleção de casaco que eu trouxe dessa vez pra vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. E feliz dia das mães pras mamães que me acompanham aqui no canal. Um beijão e até o próximo. E feliz dia das mães pras mamães que me acompanham aqui no canal.